Como relâmpago silêncio passe de milagre Você me pintou Me toma em teu compasso Que só no teu abraço que eu me escondo do mundo Pele que é pele, não mente, não esconde Não dissimularia Meu corpo seja palco Vertido e tomado em pila tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Saber o percurso Na tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Me perder a linha E me encontrar no fundo dos teus olhos Pele que é pouca e não se aguenta A morte de vontade Dispensa a ladainha Meu corpo seja palco Vertido e tomado em pila tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Verbo imperativo Na tua língua minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Eu adoraria 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah